O município de Tubarão registra 317 casos confirmados de covid-19. Desse total, 273 pacientes são considerados curados. Nos últimos dias, a cidade registrou um aumento no número de internações. São 19 nos hospitais do município, 7 em unidade de terapia intensiva e 12 nas enfermarias. Esse número corresponde a pacientes de toda a Amurel. Isso preocupa as autoridades de saúde e foi tema de uma reunião nesta quarta-feira. A nossa preocupação principal está relacionada às hospitalizações. Ontem nós tínhamos 19 pessoas hospitalizadas relacionadas ao coronavírus, suspeitos ou confirmados. Liga uma luz de alerta no nosso município aqui, principalmente porque a maior parte dessas hospitalizações está relacionada à região da Amurel. Os casos notificados também têm crescido. Só nas últimas 24 horas, o município registrou 239 notificações. Isso pode ser reflexo do relaxamento da população em relação ao vírus. Por isso, o poder público reforça que as pessoas precisam continuar tomando os cuidados necessários. Isso tem provavelmente relação ao aumento de festas, ao aumento de atividades que as pessoas têm feito de forma ilícita. Nós temos o contato com a polícia militar aqui no município de Tubarão e nós sabemos de várias festas e atividades que aconteceram na nossa região. Isso tem refletido na transmissão do vírus. Então, eu peço que as pessoas colaborem, que as pessoas continuem fazendo a sua parte, para que a gente não tenha que fechar. Porque se nós tivermos que fechar algo no nosso município, nós vamos fazer novamente como nós fizemos lá no início da pandemia. Então, eu peço que as pessoas estão fazendo a sua parte, para que a gente não tenha que fechar a sua parte, para que a gente não tenha que fechar a sua parte, para que a gente não tenha que fechar. Então, eu peço que as pessoas estão fazendo a sua parte, para que a gente não tenha que fechar.